E-banda, E-bandaí, nas águas de alfazema, que Oxó se mandou benzer, as folhas da jurema, E-banda, E-bandaí, lá vem o caboclo, trazendo o céu a xoxô, cozido e na casca de coco. E-banda, E-bandaí, nas águas de alfazema, que Oxó se mandou benzer, As folhas da jurema, E-banda, E-bandaí, lá vem o caboclo, trazendo o céu a xoxô, cozido e na casca de coco. A mata é o lugar de chão feiticeiro, quem quer entrar tem que saber sair, Sem confundir o velho dendeseiro, com araçá ou com jaburundi. E é bom seguir a seta do mateiro, pra se livrar de atalhos traçoeiros. O verde reino de ouro, um agora tem a proteção de um arqueiro, Cobra coral não vem mais por aqui, porque já viu, Que o olho de odé sempre é certeiro. E a mata é o bom gado, o gão que bate no tambor, na gira do guerreiro, o caçador. E-banda, E-bandaí, nas águas de alfazema, que Oxó se mandou benzer, As folhas da jurema, E-banda, E-bandaí, lá vem o caboclo, Trazendo seu achoxô, cozido e na casca de coco. A mata é o lugar de chão feiticeiro, quem quer entrar tem que saber sair, Sem confundir o velho dendeseiro, com araçá ou com jaburundi. E é bom seguir a seta do mateiro, pra se livrar de atalhos traçoeiros. O verde reino de ouro agora tem, A proteção de um arqueiro. Cobra coral não vem mais por aqui, porque já viu, Que o olho de odé sempre é certeiro. E a mata é o bom gado, o gão que bate no tambor, Na gira do guerreiro, o caçador. E-banda, E-bandaí, nas águas de alfazema, que Oxó se mandou benzer, As folhas da jurema, E-banda, E-bandaí. Lá vem o caboclo, trazendo seu achoxô, cozido e na casca de coco. E-banda, E-bandaí, nas águas de alfazema, que Oxó se mandou benzer, As folhas da jurema, E-bandaí, E-bandaí. Lá vem o caboclo, trazendo seu achoxô, cozido e na casca de coco. Trazendo seu achoxô, cozido e na casca de coco. Trazendo seu achoxô, cozido e na casca de coco. Trazendo seu achoxô, cozido e na casca de coco. Trazendo seu achoxô, cozido e na casca de coco. As folhas da jurema, cozido e na casca de coco.